Os parlamentares questionaram a ministra sobre o possível empréstimo do governo federal para a Argentina. Isso deu uma polêmica nessa semana. Quais são os detalhes em relação a isso? Pois é, Tiago, é sobre isso que a gente vai ouvir agora, então, a ministra Simone Tebet. Só antes, adiantando aqui que a ministra disse que a votação favorável do Brasil à Argentina sobre um empréstimo de um bilhão de dólares é um procedimento normal da pasta e também afirmou que houve posicionamento favorável de outros países por esse empréstimo. Essa declaração foi em resposta a uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo que apontou que Lula teria atuado diretamente para liberar um empréstimo ao país vizinho por meio da comunidade andina de fomento. Seria uma espécie de banco dos países aqui da América do Sul, da América Latina também. A intenção seria facilitar a renegociação da dívida que a Argentina tem com o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Como pano de fundo, estariam também questões políticas. Segundo a publicação do jornal, o empréstimo poderia impulsionar a candidatura governista do atual ministro da Economia, Sérgio Massa, à presidência da Argentina. A reportagem com a denúncia foi inclusive compartilhada nas redes sociais pelo candidato da oposição, Javier Mille, que é crítico também do governo Lula. O Palácio do Planalto negou qualquer tipo de interesse político para prejudicar Mille. Em uma nota divulgada hoje, a justificativa é de que o empréstimo teve o único objetivo de ajudar o país com a escassez de reservas. E aí, na Comissão Mista de Orçamento, agora sim, a gente vai ouvir a ministra Simone Tebet negando ter recebido qualquer tipo de ordem direta de Lula a respeito desse empréstimo à Argentina. Não é que eu não fui consultada. Eu que não consultei o presidente Lula. O presidente Lula não me ligou, não entrou em contato comigo, porque é natural, eu sou governadora desses bancos e eu simplesmente voto num banco que não é brasileiro, cujo dinheiro não é do Brasil. Houve uma seguinte demanda. Precisamos emprestar por dez dias e dez dias apenas um bilhão de reais para a Argentina. Vinte e um, apenas dez dias. Vinte e um países vão votar. Minha secretária, por minha determinação, foi autorizada a votar favoravelmente como vinte dos vinte e um países votaram favoravelmente. Em nota, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República disse que a decisão pelo empréstimo da comunidade andina de fomento à Argentina foi aprovada em vinte e oito de julho pela diretoria do banco formado pelos países membros. A Secretaria ressalta, assim como disse a ministra, houve apenas uma divergência em relação aos números, que o empréstimo foi aprovado com dezenove votos dos vinte e um possíveis, sendo que o Brasil possui apenas um voto, enquanto outros cinco países, como Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela, possuem dois votos cada um. Portanto, a mesma argumentação, apenas com uma pequena divergência em relação aos números, Tiago. A Nelly de Brasília trazendo os detalhes sobre essa liberação de recursos, até já, até mais tarde. Bom, Dora Kramer, não posso deixar de te perguntar, essa tentativa de se politizar essa liberação de dinheiro, isso é correto? O governo deveria liberar recursos para a Argentina num momento como esse? Olha, eu acho que está um pouquinho forçada essa história, porque, primeiro, o que é isso? O Brasil não é o único, embora o Brasil tenha maior, tem um poder de influência grande, porque ele tem 37% de participação nesse banco, tá certo? E o presidente Lula, quando o Alberto Fernandes, presidente da Argentina, veio aqui, ele foi explícito, o Alberto Fernandes saiu de mãos vazias, mas ele prometeu ajudar a Argentina. E nessa votação, só o Peru, que tem dois votos, que se posicionou contra. Agora, é claro que isso acaba se prestando a esse pano de fundo político, porque todo mundo sabe que o presidente Lula é favorável ao candidato do governo, o Massa, né? Então, é claro que aí o Milley aproveita, mas eu acho que foi uma forçação de barra. Como disse a ministra Tebet, não é dinheiro do Brasil, né? E não é só o Brasil que determinou esse empréstimo, foi uma votação. É, o Kubayashi, a situação da Argentina é dramática, né? Mas cabe ao Brasil e outros países darem esse tipo de ajuda nesse momento político também tão complicado? É, ajuda para outro país de generosidade são só aquelas ajudas humanitárias, né? Nesse caso, como é dinheiro sendo emprestado de um banco, que o Brasil faz parte, tem que ser uma ajuda com propósito. Propósito de desenvolver a economia argentina para isso servir também nas parcerias econômicas com o Brasil. Se tiver esta finalidade, aí sim é interessante para o Brasil participar disso. E nesse caso, é com uma votação. Não é uma decisão que parte só da ministra Simone Tebet ou por influência do presidente Lula. É claro que isso é uma decisão colegiada e que, portanto, diminui a participação do Brasil nesse empréstimo votado no banco. Que a Simone Tebet tem um direito a voto.